Olá meus amigos do canal Abrindo Case, eu quero hoje compartilhar com vocês dicas sobre estabilizador. Aliás, sobre o primeiro estabilizador que pensamos em adquirir assim que estamos montando nossos equipamentos. Esse estabilizador é o Tripad. Aqui eu tenho um tripé da linha Worldview, modelo WV8452. É um tripé bem bacana, pois já possui três estágios e também suporta até 6,5 kg entre câmera e acessórios. E o primeiro passo para a montagem do seu tripé após ser tirado do case é abrir o tripé. Se o seu tripé for igual a esse, faça o aperto do ajuste central para que ele não abra, não expanda demais essas pernas, para que você não tenha dificuldade nesse avanço, nessa subida desse tripé. Feito isso, o próximo passo é a liberação do avanço do primeiro estágio do tripé. Após a liberação do primeiro estágio, o tripé ficará em uma posição mediana. Isso vai facilitar a montagem da câmera, de lentes, de acessórios, a visualização dos ajustes. Isso é muito bacana. E o próximo passo é definir a altura final do tripé para a fotografia desejada. Em seguida, é preciso conferir o nível do tripé. Esse tripé já tem o nível em sua base. Então, esse ajuste nós fazemos da seguinte forma. A gente precisa liberar o segundo estágio ou recolher ou expandir para que a gente faça esse ajuste do nível até ele chegar na região central desse nível. E aí nós fazemos o travamento das pernas e nós temos certeza que a base do nosso tripé está nivelada. E aí nós podemos conferir com o nível que também tem na cabeça do tripé. Os dois níveis estando alinhados, estando centralizados, nós temos a certeza que a nossa pan ficará perfeita. Então, isso é muito bacana. E outra coisa bem bacana, na hora que você for adquirir o seu tripé, pense em adquirir um tripé já mais atual. Onde que ele contenha um baseplate de engate rápido. O que seria isso? Você faz o destravamento e você retira a sapata de fixação da câmera. Então, isso aqui vai ser fixado na câmera. Na parte de baixo da câmera tem uma rosca. Aqui tem um parafuso. Você faz o encaixe e o travamento disso. De preferência, você procurar fazer o encaixe do corpo da câmera no centro dessa base. Você só toma cuidado se for uma da SLR. Se você fixar muito para o fundo da sapata, para a parte final da sapata, ela pode ter um travamento na hora de colocar ou retirar uma lente. Ou, de repente, você está acionando o zoom manual ou foco e esse anel ficar preso aqui na estrutura de metal dessa base. Feito isso, você engata essa base aqui no tripé. Porém, você precisa fazer o balanceamento, o ajuste fino que a gente fala que seria ajustar o centro gravitacional da lente e do corpo da câmera. Então, assim, o conjunto, o corpo pesa menos, às vezes, do que a lente, dependendo da lente que você vai utilizar. E, dependendo, também se tem lentes muito leves. Então, você faz o avanço ou o retrocesso desse plate para que você gere um equilíbrio desse peso entre câmera e lente e, sei lá, um microfone que você venha colocar. E aí, você pergunta, Luciano, mas como que eu vou saber fazer o ajuste desse centro gravitacional? Bacana, a gente vai para esse passo agora, tá? Então, assim, tem a trava da tilt, né? Que permite a câmera fazer as imagens de tilt do chão ao teto ou do teto ao chão, né? Então, você libera essa trava, sempre segurando o manche, tá? O tripé, você libera e você vai suavizando o seu apoio do manche. E se o tripé começar a ceder, né? Se a frente da câmera estiver muito pesada, ela vai fazer com que o tripé comece a abaixar a frente, tá? Feito isso, o peso frontal ainda é maior do que o peso da câmera com a parcial da lente, tá? Então, aí você volta para a posição central e aí você destrava o deslocamento do plate e puxa o plate com a câmera e todo o conjunto com a lente, né? Que já está fixado aqui um pouquinho para trás. Faz o travamento novamente e libera a tilt. E aí você vai ver, se você fez isso e a câmera não desceu ou chegou na precisão desse centro gravitacional ou está muito próximo e a pressão também da cabeça hidráulica do tripé fez com que esse peso ficasse equilibrado. E aí você vai ter um movimento tranquilo. Então, se a tilt estiver destravada, a câmera não vai descer, né? Então, está equilibradinho, bacana. Então, isso te permite trabalhar com o tripé um pouco mais solto. Porém, a câmera e todo o conjunto está equilibrado, né? Está estabilizado, né? Então, por isso que o tripé é um estabilizador, né? Desde a sua montagem até sustentação do peso. Então, todo esse equilíbrio, esse ajuste, esses cuidados, esses macetezinhos isso sim fará diferença na hora de você fazer uma câmera um pouco mais solta ou trabalhar diagonais, fazer pan, né? Fazer correções. Isso vai te permitir ir além do tradicional, que é só fazer uma pan ou uma tilt. Então, para que você realmente chegue a movimentos precisos, o seu equipamento precisa estar alinhado, ajustado e estabilizado de forma correta, ok? Espero que essa dica seja bacana para vocês, que vocês utilizem. Vejam a diferença que isso vai fazer para vocês, tá? Nos seus trabalhos. E nos vemos no próximo Aprendo Case. Um grande abraço! Aprendo Case.